Para ficar por dentro do que rola no futebol e no esporte em geral, acesse www.futebolarachá.com.br Credibilidade, imparcialidade, visibilidade e seriedade. Tudo isso e muito mais é no site Futebol Arachá, o maior e mais completo portal esportivo de Arachá. www.futebolarachá.com.br O mundo do futebol araxaense se encontra aqui. Aqui com a gente, o zagueirão Marciano, analisando aí, o título veio finalmente, o mercado sempre chegando perto ali, sempre tentando, ficando no meio do caminho, mas agora foi campeão. Há muito tempo aí na fila, o time sempre buscando, graças a Deus esse ano veio. E a equipe tomou o gol logo no começo da partida, mas não conseguiu em seguida empatar com o golaço falso do Marciano. Nós chamamos o jogador ali para manter a calma, que o gol não ia desmotivar o time, que nós tínhamos ganhado o primeiro jogo. Aí o time mantém a calma para tentar fazer dois gols e ganhar o jogo. Agora é só comemorar e já preparar para a disputa da segunda onda? É só comemorar. Aqui vem o campeonato amador, o time está bem preparado, se Deus quiser esse ano vai ser uma boa partida. Agora com a gente aqui o experiente goleiro Ivan, analisando aí mais uma grande vitória, uma conquista de mais um título. É, graças a Deus, né? Nós fizemos uma boa Copa Norte aí, um torneio muito bem organizado por sinal, graças a gente jogar porque a gente vê a organização que é. E graças a Deus saímos com o título aí, né? Ganhamos o primeiro jogo de 1 a 0, empatamos o jogo com eles hoje. Somos merecedores desse título aí. O mercado que sempre faz boas campanhas nas competições, chega ali sempre perto de beliscar o título, né Ivan? E acaba em algum momento dando vacilado e ficando de forma, mas dessa vez a conquista veio. É verdade, né? Temos um time bom, um time compacto, já veio jogando bem assim a primeira fase do campeonato da segunda divisão ano passado. Infelizmente, na segunda fase não conseguimos aplicar boas partidas no decorrer do campeonato, não conseguimos ganhar nenhum jogo, porque acho que se ganha um jogo, nós estamos vindo para os capas. Não ganhamos, acabou que não subiu o time. Mas tudo bem, tá bom? O time desse ano está bem armado aí, vamos ver se nós conseguimos subir esse time aí para apoiar na primeira divisão ano que vem, que o Zé Geraldo merece muito, que é um lutador, né? E o time tem tudo para a gente subir, depende só da gente. Agora vamos ver se nós conseguimos. Além do bom entrasamento da equipe, a equipe conta com o apoio de uma torcida fanática, né Ivan? A torcida que acompanha mesmo o mercado, lota sempre o estado, está sempre jogando aquela fumaça amarela, gritando o tempo todo. Pois é, rapaz, está aí até uma motivação que falta para jogador armador, né? Parece que os jogadores do mercado jogam até com muito mais motivação devido à torcida que tem, uma torcida presente para todos os jogos que estão com a gente aí. A gente joga em prol dessa torcida e, graças a Deus, vem dando certo, encaixa bem o jogo, quase sempre um jogo competitivo, você pode ver que ganhar um jogo no Ferrocarril jogando aqui, empatar um jogo com o Ferrocarril, não é para qualquer time que vai conseguir esse feito aí. E essa sintonia boa da torcida com o time aí na disputa da segundona pode ser um fator a mais que pode pesar para o lado do mercado? Com certeza, com certeza. Olha, eu estava até para parar, eu resolvi jogar mais esse ano, porque eu vi a motivação que essa torcida tem e agarra no final da felicidade do ano passado e eu senti que jogar num time que tem torcida é uma motivação para a gente jogar. A idade vai chegando, a motivação da gente vai acabando, mas com a torcida que nós temos aí, motiva sim a gente continuar jogando. E o Ivan teve uma época que ficou parado um tempo aí por causa da contusão, acabou deixando de ajudar o mercado dentro de campo, mas ajudou do lado de fora também. Com certeza, com certeza. Eu estava com presente, eu quebrei a perna, infelizmente quebrei a perna nos treinos aqui, né, aí fiquei fora da temporada, mas agora esse ano eu estou conseguindo jogar aí na medida do possível e estou conseguindo jogar, mas vamos ver se esse ano a gente consegue subir o time, porque como se diz, ganhamos essa Copa Norte, é uma motivação boa para a gente conquistar o objetivo que é subir o time para a primeira divisão. Agora com a gente o diretor Zé Geraldo, até que enfim, né, Zé Geraldo, depois de bater tanto na trave, veio o primeiro título. O Rio do Senhor tinha certeza que uma hora ia acontecer, você mesmo falou, ele bateu, bateu na trave e uma hora aconteceu. Eu espero que esse aí seja o primeiro de muitos. E essa torcida aí fez uma festa mesmo, né, sempre acompanhando o mercado, acompanhando aí, comemorando a fumaça amarela e hoje vibrando com a equipe dentro de campo. É a verdadeira torcida campeã, a redonda do mercado vai, ele sai e a bagunça já apronta mesmo. É uma torcida aí que aqui no Araxá é diferenciada. E esse ano, contando com a experiência, o goleiro Ivan, que tinha fraturado a perna, não pôde ajudar na temporada passada, mas essa vez ajudando dentro de campo. Ó, Rio, eu agradeço a Deus, só de ele já estar junto com nós, foi bom demais, porque o acidente foi muito feio, e você vê que ele voltou, voltou bem e ajudou a nós levar. O ano passado, foi um dos fatores que nós perdemos muito, foi o Ivan, e os que entrou não corresponderam. O Ivan é um goleiro experiente, passa tranquilidade para o time, portanto o Ivan hoje é o capitão da equipe do mercado, é um outro treinador que eu tenho dentro de campo. É um jogador acostumado a levantar troféu, né, Zé Geraldo? O Ivan, como diz, o Ivan é raposa velha, jogador veterano, a idade que ele está, a bola que ele está jogando, eu fico feliz por isso, e o companheiro com o Ivan, ele é diferenciado com o companheiro. E o mercado, muitos bons valores aí no conjunto, né, o Marciano, o Divago, o Totonho, bons jogadores que tem o mercado, uma equipe que vai entrar forte na disputa da segunda onda. Nós vamos entrar para disputar o título, nós não vamos entrar para participar do campeonato, nós vamos entrar para disputar o título, e eu tenho fé em Deus que esse ano vai dar certo, nós vamos trazer, já está na hora do mercado. Então, nós vamos entrar para disputar o título,